Salve galera! Beleza! Lorde Brian de volta aqui com essa incrível história de Red Dead Redemption 2. É a segunda vez que eu estou trazendo a história para o canal, mas dessa vez a gente vai se apegar aos detalhes da história. Vamos nos aprofundar mais na história do jogo e eu vou tomar atitudes diferentes, eu vou ser um Arthur Morgan diferente do que vocês conheceram na primeira vez que eu fiz. No episódio passado nós chegamos aqui nessa vila abandonada no meio da neve e no final do episódio passado a Abigail pediu para nós irmos procurar o John Marston que está sumido há dois dias. Então vamos juntos para o segundo episódio da história começando agora. Então galera, a gente está indo aí procurar o John Marston que está desaparecido há dois dias. Então nós perdemos aí já dois membros que eles sabem, né? E tem três membros desaparecidos, sendo que um é o John Marston. E eles estão à procura dele. O Javier parece que é um bom aí rastreador, ó. Então vamos. Olha isso. Então esse é o primeiro cavalo aí do Arthur Morgan, é um Tennessee Walker. Primeiro aqui na história, né? Porque ele já teve outros na vida dele. Olha o clima. Olha aí, está falando do que aconteceu no Blackwater. Vamos ver onde é que é isso aqui, ó. Olha aqui onde a gente está. A gente está na borda do mapa. Esse aqui é o fim do mapa, olha aí. A gente está literalmente no fim do mapa. Está no fim do mundo. E olha essas fendas que tem aqui, ó. Sumidouro. Parece que o John veio para essas bandas. Olha aí, o John foi aí. Levou um tiro. O Mac e o Davey. O Davey a gente viu morrer. O Arthur Morgan não estava nessa confusão. Então ele está por fora. Essa roupa muito da hora aí do Arthur Morgan. Essa roupa azul. É bom estar jogando com ele de novo. Olha aí o cavalo do Javier. Galera, esse é um episódio importante na história do John Marston. Então, aconselho vocês a assistirem até o fim. Olha aí o esforço dos cavalos. Olha aí a aparência de cansado. Muito detalhe, muita riqueza de detalhe. Uma coisa ali, ó. Então, esse aí é o cavalo do John Marston. Era. Opa, a voz dele aí, ó. Vamos montar no cavalo. Vamos ver como é que era o cavalo do John Marston quando ele fugiu de Blackwater. O John estava na confusão. Ele foi baleado. Mas está vivo, a gente ouviu a voz dele. Olha aí. Vamos lá. Vamos andando agora, hein. Mandou eu voltar e pegar a escopeta. Vamos lá, galera. Cadê a escopeta? É troca aqui, ó. Está aqui, ó. Então, está aí. Vamos embora. Escopeta de cano curto. Dois tiros. Vamos com o Javier, aí. Vamos com o Javier, aí. Vamos lá. Olha só, esse lugar, cara. O que o John veio fazer aqui? Deve ter se perdido, sei lá. Tá, e agora mostrou que o nosso fôlego está bem baixo. Olha aí. Vamos agachar aqui. Olha aí, olha o frio, galera. Olha o Arthur Morgan aí se tremendo todo. Olha aí, John Marshall está perto, está perto. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Caramba, cara. Como é que o John foi parar aqui? Olha aí, cara, o frio. Tem uma fenda aqui, hein. Então tá aí, Kentucky Bourbon aí, melhora um pouco o fôlego, galera. A gente vai aprendendo aí com o jogo, hein. Tá aqui, encontramos o cara, o segundo mais importante da história, o segundo protagonista. Olha aí, John Marston, galera, extremamente ferido e é assim que ele conseguiu a cicatriz dele, ataque de lobo, galera. Então é um momento importante que a gente, é nesse momento que ele fica com aquela marca no rosto. Arthur Morgan, olha o esforço que ele vai ter que fazer, galera. Mas o John tá conseguindo até conversar, então não tá tão mal assim. Olha esse lugar, ele tá aí, galera. Tá, agora aí a gente vai ter que encarar os lobos, hein. Lá vem eles, um, dois e três, hein. Eita, eita, caramba. Esse já foi. Olha esse ataque, nossa. Carrega, carrega, carrega. Carrega, carrega. Foi esse. Fugiu, fugiu ali. Não preciso. Foram dois lobos, hein. Que ataque legal esse, galera. É um dos mais reais ataques que tem aqui. Arthur Morgan ficou ferido, hein. Levou umas mordidas. Tá ali os nossos cavalos. Recarregar aqui. Vamos seguir o Javier. Então tá aí, galera. Esse é o momento em que John Marston é encontrado e entra na história. Ele que é protagonista da continuação Red Dead Redemption 1. Quase morreu. Quase morto. Se não fosse encontrado, ele estaria morto com certeza. Então ele foi baleado em Blackwater e foi ferido aí por lobos agora na montanha, galera. O John Marston é cachucudo pra caramba. Pronto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Derrubei esse. Derrubou esse. Caramba. Derrubamos esse. E o outro fugiu. Caramba, são muitos lobos, hein. Você vai ficar bem, tá? Você vai ficar bem. Nós temos um seguro agora. Obrigado por virar para mim. Claro. Onde está o chão em Blackwater, agora isso? Você já teve um tempo. E Arthur sempre diz, Des, eu sou um sorteio. Ninguém de nós é um sorteio agora. Deve ir em água por um pouco, tentando perder o sentimento. Não quero deixar um trago de volta para o campo. Você sabe, nós precisamos de chegar a uma história melhor para essa escada. Então, descober, descober, descober? De nada, descober, descober, não é muito bom para você. Não, você pode fazer melhor do que isso. Uma coisa que você não está corta é fantasia. Sim, vamos lá, vamos pôr mais rápido e voltar. Já estamos chegando, olha ali. A volta foi bem mais rápida que a ida, a gente pegou um caminho meio errado. Dava para ter chegado muito mais rápido no local. Então, chegamos. Socorro! Venham ajudar aí o John. Encontramos o John. Então, eram quatro desaparecidos, né, galera? Está aí. Olha o momento em que a esposa dele e a mulher dele... Oh, vamos lá, vamos te calmo. Abigail. Obrigada, obrigada. Esta é uma nova luta, mesmo com os seus sabores. Obrigada, Arthur. Obrigada. Você é de novo. Agradeço. As lindas lindas precisam de salvar? Não, não hoje. Se você e o Dutch falamos sobre como vamos sair daqui. Eu estava apenas conversando com o Herr Strauss, quando o weather caiu, eu acho que nós precisamos continuar indo o oeste. Oeste, e tudo isso. Essa civilização. Eu sei. O oeste é onde os problemas são pioros. Vamos, Herr Strauss, vamos se calmo. Obrigado, Sr. Muggins. E aí, os dias vão se passando. E já está na primavera, hein? Olha aí o clima da primavera. Então, galera, aqui termina o segundo episódio aí da história, do capítulo 1, nosso segundo episódio, apenas começando aqui com Arthur Morgan, o nosso querido aí, nosso protagonista. Deixa o like aí para fortalecer essa série. E vamos juntos. É a segunda vez que eu estou fazendo esse jogo, só que dessa vez eu vou fazer mais imersivo, prestando muito mais atenção na história e comentando mais sobre ela com vocês. Deixem o like, se inscrevam aí no canal. Até a próxima aí. Valeu.